A ciência explica-nos hoje como desenvolver coelhos da Páscoa. Vamos ver. Olá Silvia, hoje temos uma descoberta para anunciar. Aqui no ExpoLab nós descobrimos que os nossos coelhos conseguem pôr ovos de chocolate. É verdade. E como é que isto é possível? Então, basicamente, eles têm que ter uma alimentação rica e exclusiva em sementes de cacau, em leite, de preferência regional, e também um pouco de açúcar. Caso nós queiramos ter ou obter ovos um pouco mais com chocolate negro, então nós teremos que aumentar a nossa alimentação ao nível do cacau para obtermos um chocolate mais rico em cacau e, portanto, mais negro. E a nossa maior inovação é realmente que se os nossos coelhinhos tiverem uma alimentação também baseada em sais minerais e corante alimentar, conseguimos obter, então, os nossos ovos já revestidos e embalados. Aqui estão eles. Gostaria também de mostrar aqui um exemplar do ovinho que o Alfredo e a Margarida pôs. E gostava também de fazer o convite a todos os telespectadores a virem visitar o nosso centro de ciência, o ExpoLab, e ficarem a conhecer os ovos de chocolate que o Alfredo e a Margarida puseram aqui. Parabéns ao Alfredo e à Margarida. São coelhos verdadeiramente especiais. Coelhinhos da Páscoa únicos. Para já, para já, vamos dizer-lhe que ontem fomos uns grandes brincalhões e tivemos a ajuda do ExpoLab para fazermos uma pequena mentirinha de dia 1 de Abril. Vem agora, então, o Desmentido. Olá, Sílvia. Espero que os nossos telespectadores não tenham acreditado em nada que o André disse, pois esta foi a nossa brincadeira do dia das mentiras. Mas aproveitámos a ocasião para esclarecer algumas confusões que surgem nesta altura da Páscoa, de que os coelhos é que põem os ovos. Isso não é verdade de todo. Os coelhos são mamíferos e, como tal, são vivíparos. Ou seja, o embrião desenvolve-se no interior da mãe e, depois, o coelhinho já nasce um coelhinho. Ao contrário, por exemplo, das aves ou dos répteis, que são ovíparos, que põem ovos e o embrião desenvolve-se dentro do ovo e é alimentado pelas reservas alimentares que estão dentro desse ovo. Então, os nossos coelhinhos, não, não poderiam pôr ovos. E mesmo que fosse uma ave, que tivéssemos aqui uma galinha, mesmo que alimentada com o cacau, nunca quedaria ovos de chocolate. O processo de transformação do cacau até chegar a chocolate é um grande processo. As sementes são colhidas, são fermentadas, são secas. Depois são expedidas para as fábricas de chocolate, que irão novamente secar, através de outros processos, o cacau. É extraída a manteiga de cacau, é extraído o cacau em pó e, depois, na mistura, nas proporções certas da manteiga de cacau, o cacau em pó, leite, açúcar e outros ingredientes, é que obtemos os diferentes tipos de chocolate. Por isso, fica esclarecida esta situação. Não, os coelhinhos não põem ovos de chocolate. Mas, de qualquer maneira, fica o convite lançado. Quando quiserem, vêm visitar o Expo Lab, agora, durante a Páscoa, e provar as coisas deliciosas que temos para vocês. É uma pena, porque eles são verdadeiramente fofinhos. Quem me dera é que eles pizessem ovos de chocolate. Mas não, não é verdade. O Alfredo e a Margarida são coelhos perfeitamente normais. Legenda Adriana Zanotto